Olá, pessoal! Eu desisti de procurar os tanukis. Acho que eu desisti de trazer os troços. É alto pra caceta. Oh! O cocôzinho. Bom, vamos! O socorro! Até os... Como é o nome do... ...bando? Os bichos que choram mal. Aqui é pra fazer o quê? Eu esqueci como é que correm. Vai, vai, vai! Tá estranho. Vou só vibrar. Quase estranho. O que está acontecendo? 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 Esqueci tudo, esqueci tudo, esqueci tudo, esqueci tudo, não tem mais nada. Eu vou botar um todo. Eu vou botar um todo. Eu já tava ruim antes, agora que eu não lembro as coisas, piorou. Nananananananana... Eu vou botar um todo. Não vou pegar nada ali não. Tomar de lado. Pode sair, Ana. Vamos lá. Pode sair. Não vou pegar. Não é? endi, ontem. E, erwarte apenas. Perdi, vamos para o lado. Eu vou botar! Man, qual esto? Boa, tem coisa aqui para baixo E o que é que é para baixo? Ah, isso aqui eu posso virar pequeno Uou, olá Tome Eu não faço ideia do que eu pulei, mas eu estou indo por aqui E o que é que eu pulei, mas eu não faço ideia do que eu pulei E o que é que eu pulei Para É tão grande hoje, eu não sei o que está tão grande agora Vai que lado eu vou Ai que legal A parte do corpo humano que tem a pele mais grossa é o calcanhar Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Não faço ideia do que eu estou fazendo Eu não faço ideia do que eu estou fazendo E ainda posso subir Será que eu subo? Não, tem coisa ali Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Eu não faço ideia do que eu estou fazendo O que eu estou fazendo E aí Ok, obrigado Pudê Eto Let's go ATOTOTOTOTOTOTS Como é que vai? Como é que vamos? Para? Tem que procurar. Não tendo tanta dificuldade, mas é muito ladrão! Muito ladrão! Pera, como é que eu vou? Pera, como é que eu vou? Ih, seria legal comer carne. Rapaz! Eles vendiam carne na surdina. Deve ser por isso que tá cheio de... Corre, 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 corre! Pera, como é que eu vou fazer? Chato. Passou? Passou? Vai jogar fogo, né? Não vai que queima o meu top-type. Não vai queima. Não vai. 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 Ai. Vai. 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 Não vai estar no baixo. Sai, pelo amor de deus. Bicho chato. Que interessante. Fofozinho. Que loucura. Eles falaram que se você segurar um peido ele vai para sua corrente sanguínea. E aí pode parar no seu estômago e te dar dor de barriga. Muito bom. Apertei para você pular e você não pulou, seu animal. Ai! Que desgraçado. Alô, como é que está a lado? Não tem esse dinheiro todo, não, mano. Vai ser um chefe? Meu Deus, vai ser ele. Eu não lembro. Ai! Sim. Estou, 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 estou. Estou, estou... Estou. Estou, estou, estou. Estou, estou. Ah, mas eu não lembro mais nada como tu joga essa porcaria... Que misericórdia... Eu não estou conseguindo. Ele não deixa mexer a câmera. Ele não deixa mexer a câmera. Eu vou pôr ele na lua. Fazendo morte. Vamos para ver o que ele não deixa mexer. Vou para ver o que ele deixa mexer. É só para uma porca nenhuma esse lugar. Vamos lá. Vamos lá. Ainda vamos lá. Ah, para cá. Ah, eu vou repetir o botão. O que aconteceu com o Tano, o que aconteceu com o Tano? Ficou! O que é isso? O que é isso? Quem está aí? Ah, o chefão. Oh bicho feio. ORACUL SAI TARO 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 Só levar dano é impossível. Pronto. Bom, sem fazer hanging eu consegui. Agora sem levar dano é que vai acabar com a minha vida. Mano, ele não é um chapão final. Que isso? Esse é o meu! Você se sabe! Não é só um lugar e um lugar. Não é só um lugar! Não é só um lugar! Não é só um lugar! Olha só. Sim! Me engajou os outros meninos. Não é só um lugar. Eu não me engano! Ai meu Deus do teu amor! Não acredito nisso! The Monster! Teri! Ela tem cinco aninhos! O que? O que? O que? O que? Vamos para o norte então, pegar o resto das meninas, então a gente já pegou três, então faltam quatro. Jesus Cristo, haja, haja... haja a fase. Oh meu Deus! Onde já foi? Onde já foi? Isso aqui? Acima de Kyoto. Temos Fukui, 25. Gifu, 36. Toyama, 39. Ishikawa, 37. Nagano, 38. Yamarashi, 40. Tentou começar, mas vou... Fukui! Ikuyo! Tentou-lhe. Onde já está? Onde já está? Onde já está? Onde já está indo? Ok! Sai! A Flá está jogando bola de energia em cima de mim não. Pode, vai jogar com a Zé. Certo, cuidado. A Flá está jogando. Fala! A Flá está jogando. A Flá está jogando. vindo. Ui, pode sair. Só tem não. Vou arranjar o que fazer, todos vocês. Olha, tem nuvemzinha. E quanto mais você fica na nuvemzinha, mais ela some. Não pode não. Olha, mais nuvemzinha. Jesus! Mano, melhoraram os samurais? Ela não estava no nível máximo? Que loucura! Ah, vocês ficam dançando aí? Oxi, oxi, oxi. Pobozinho! 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 Deus do céu! Ah, eu não consigo! Muito bom! Eu acho que... Eu não lembro! Tem como eu dar dash no ar? Ah, pior que eu não lembro. Carai! Muito bom, muito bom, muito bom. Tudo que eu não precisava. Pronto, foi. Meu Deus do céu, mano. Minha noção de 3D é horrível. Checkpoint? Acho que não é pra cá, o certo? Pra cá o quê? Eu não consigo nem subir de volta. Tinha alguma coisa ali que eu perdi. Meu Deus do céu, cara. Ai, que ódio. Vamos embora essa porcaria, então. Merda. Vai que eu vou. Sai, bicho, porra. Toda hora. Tato, carai. Eu vou. Vá. 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 Morre. Bocosinho. Um. 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 Não. Agora é o seguinte. Sabe por quê? Sai, sai, sai! Pode sair! Pode sair! Pronto, vai! Oh, meu Deus... Plataforma. Ai, meu Deus do céu. Ai Tem um cachorrinho ali Ah não, ele tá nook também, esqueci Oh meu deus Oh meu deus Vai, vai, vai Dormir você Bicho chato, cacete Bem 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 Oh meu deus Trampar, ó Cacozinha 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 Eu perdi um cocô É Tem gente que gosta de ir no banheiro na livraria É Ok 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 E aí O que é isso? O que é isso? Eu não peguei um souvenir. Eu não peguei um souvenir. Meu Deus. Que lugar confuso. Vamos! Nossa senhora. Topsy-Turvy. Eu não gostei disso. Topsy-Turvy significa que vai ficar rodando. Vai ficar rodando. Giri Giri. Giri Giri Giri. Ah, está boa. Está ótima. Os bichos estão mais resistentes a isso? Topsy-Turvy. 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 Yikes. Topsy-Turvy. Mas eu não sei. Escrevam. Não sei. É que eu não perdoe. chifrudo Sim Oh, oi, 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 oi. Yeah, oi, oi, oi E aí Andou E aí Okay Não Ah E aí Ó Pra que lado, Guia? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho um impacto também Para Para Ah, olha, um souvenir Souvenir Ó E aí Ah, mas eu não vou por cima de casa, e a casa não Mais sens Ah, não Avarante Ah, não Avarante Ah Ali está, subindo Que isso Que isso E aí E aí rapaz, calma aí rapaz, calma aí e um Turner, um Turner fala aí, tudo bem? stra lá você é tudo, está de bicho estranho Caralho Ué Ué O que está acontecendo? Da que lado que foi? Uma jogação É Uma joguilha Uma joguica Uma joguinha Uma joguinha Uma joguinha Até onde você vai? Não sei para que lado você vai. Acho que aqui não parece ser o lado certo não. Vamos dar uma sublinda. Vamos dar uma sublinda. Vamos dar uma sublinda. Olha um cocôzinho. Isso é muito bom. Fala tudo. Fala contigo não. Meu querido do seu poder. Jesus Cristo. Caralho. Caralho. Que loucura. Que loucura. Que babado. Jesus Cristo. Eu não sei mais para mim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou com o cocôzinho. Eu estou com o cocôzinho. Deixa o cocôzinho em paz. Eu estou com o cocôzinho. Eu estou com o cocôzinho. Que interessante. No Japão a água que é usada para apagar incêndio é paga pela própria companhia de água. Que loucura. Que loucura. Morre! 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 Corre! Corre! Eita rapaz, será que eu não vou conseguir? Tô voltando um. Ué? O que que houve? O quê? Que loucura! Mano, a casa tá rodando. A casa tá rodando! O que é isso? Alguém tentou me atirar? O que é isso? A casa tá rodando, meu Deus do céu. Socorro! Vamos subir um ônibus em Marrocos. Mas vai custando a tua vó, rapaz. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Tô aqui pra não cair. Meu Deus do céu, cara! Caralho! Tô apertando pra bater! Caralho! Atenção! Cuidado que entender esse jogo me estressa! Não tenho uma lista de prioridades, essa porra! Ainda morri Ainda morri Ainda morri Ainda morri Peguei souvenir tudo Ai, é pra cá Ó, tá acabando a palhaçada Ok, sai, sai, sai Ai, meu Jesus Cristo Ah, Gifu já foi, agora é Nagano Não Acho que é Toyama Ah, 39 ali Vamos lá 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 Que morragem chato do caralho Dá, dá licença Vamos lá oi 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 é um oi oi tábapa pa a 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